Beleza, vou me afastar um pouquinho aqui, tá bom? Davizinho, fica do meu lado. A gente vai começar aquecendo, tá? Só pra subir um pouquinho a temperatura, não que não esteja alta, né? Mas só pra gente aquecer, beleza? Vamos dar uma corridinha? Corre, corre no lugar. E aí, filhinha, tudo bem? Tranquilo? Você acha que elas vão sofrer na aula? O que a gente preparou vai ser tranquilo? Então tá bom. Corre no lugar, corre. Tudo bem? Eu vou contar mais cinco, mais quatro, mais três, dois, uma. Lá em cima, ó. Todo mundo sabe fazer isso, né? Bora, bora. Lá em cima, lá em cima. Põe a criançada pra pular, tá, gente? Pra ele dormir igual os anjinhos, pelo menos até umas nove. Cinco, quatro, três, dois, de frente. Só isso aí, só aí. Vamos lá, gente. Estamos só aquecendo. Vai. Tem alguém cansado aí? Cinco, quatro, três, dois, uma. Ufa, respira. Vem aqui, chuchu. Junta as pernas. Vamos lá embaixo? Toca no chão. Dez vezes. Vamos lá. Uma. E volta lá no chão. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quem tá melhor aí? A mamãe ou o filho? Sim. Oito. A mamãe ou o filho? Sim. Nove. E mais uma. Dez. Aí, tudo bem? Vamos começar? Bora lá? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Mamãe, só pra orientar vocês, tá? Eu e o Davi, nós montamos uma sequência de aula, de exercícios simples, porém, vai exigir de você. Tudo bem? Mas eu sei que vocês conseguem. Então, o que a gente vai fazer? Cada exercício, nós vamos fazer dez repetições, tá bom? Porque a gente vai usar os nossos queridos como sobrecarga. Então, mamãe, eu não sei se você tá condicionado ou não, até que ponto pra levantar seu filho nas costas. Então, a gente vai fazer todos os exercícios. Duas séries de quantas repetições? Dez. Dez repetições. Ok? Vamos começar? Ó, você tá perto do seu sofá, da sua poltrona? Se você tiver, senta. Ó, mamãe, o seu filhote vai fazer isso, ó. Você pode mudar bem que é um macaquinho. E aí, você vai... Eu quero que você mantenha as suas pernas afastadas. Manda ele segurar bem apertado. Ai, desculpa aí, filhote. Tá? Trava ele aqui na perninha. Sobe com a perna afastada. Mamãe, assim, ó. Uma. E senta. Senta. Eu quero que sente. Por quê? Porque eu sei que o esforço vai ser maior na subida. E, de alguma forma, você dá uma descansada. Tá bom? Bora lá? Capricha. Só dez, mamãe. Vamos. Uma. E senta. Filho, você que tá com a mamãe, ajuda. Colabora com ela. Não fica pulando, se mexendo, não. Isso só vai atrapalhar a mamãe. Ok? Então, vamos lá. Cinco. E senta. Seis. Bumbum atrás. Bora lá. Sete. E senta. Oito. Sentou. Nove. E mais uma. Dez. Descansa. Ufa! Não sei se foi difícil, depois vocês escrevem nos comentários, tá bom? Vamos lá. Tem mais uma série, não tem? De dez repetições. Bora lá. Davi, monta aí, bonito. Filhotinha, ajuda a mamãe. Monta aí. Abraça ela. Aperta ela. Mamãe vai travar. Você na perna. Vamos subir. Não esquece, mamãe. Perna afascada. Eu não quero perna fechada. Afascada deve que eu te ajudar. Tudo bem? Vamos lá. Subiu. Uma. E senta. Duas. E senta. Três. E senta. Vamos lá. Quatro. Ai, ai, ai. Eu acho que tem mamãe que está me xingando. Cinco. Será, filho? É. Vamos olhar, hein? Seis. E senta. Ai, Jesus. Sete. Oito. Mais duas. Mamãe, vamos lá. Você consegue. Nove. E? E, Davi? Dez. Dez. Ai. Ai, ai. Vai. Respira. Próximo exercício. Olha o que nós vamos fazer. Filho, acho melhor a gente colocar aquele abdominal, né? Que ele é bem difícil, né? Agora aqui, para dar uma descansadinha. Então, vamos lá. Olha o que a gente vai fazer. Filho, vamos lá. Ah! Se você tiver uma almofada aí do seu lado, pega a almofada, tá bom? Filho. Ó. Você vai prender pé do Davi, meu pé. Pé do Davi e o meu pé. Por quê? A gente vai fazer abdômen. Então, ó. Filhão, vem um pouquinho mais para cá. Só um pouquinho, amor. Para poder deitar. Só dez. Mamãe, você vai pegar a almofada. Desce firme. E você vai subir. Dá a almofada para ele. Uma. Figura. Essa subidinha. Uma vai ter que ajudar o outro. No quê? De travar o pé do filhote e o filhote travar o seu pé. Tudo bem, mamãe? Então, vamos lá. Deixa eu só me arrumar aqui para vocês me verem. Filho, pode um pouquinho para trás, por favor? Vamos lá. Preparadas? Vem mais para cá, mãe. Aí, vamos lá. Preparadas, gente. Subir o pé. Vem. Uma. Aí, duas. Três. Quatro. Não está ajudando? Ajuda ele. Ajuda ela, mamãe. Cinco. Força, filho. Seis. Vai, gente. Vai, vai, vai. Sete. Vem, vem, vem. Oito. Vem, vem. Nove. E a última. Dez. Ufa. E aí, mamãe? Tudo bem? Respira. Filhou? E aí? Difícil? Mais ou menos, né? Não. Não? Está tranquilo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a almofada. Porque eu sei que essa segunda série vai ser um pouquinho mais difícil. Então, o que você vai fazer? Na hora de subir, um vai ajudar o outro a puxar. Tudo bem? Então, prepara. Vem. Bora, filho. Subiu. Vem. Ai, uma. Vem, vem. Duas. Puxa ele. Puxa ela. Três. Puxa. Quatro. Vem, vem. Cinco. E seis. Ajuda a mamãe. Sete. Ajuda a mamãe. Oito. Mais duas. Nove. E a última. Dez. Ufa. Respira. Começamos. Agora, filha, vamos fazer aquele que fica pulando? Vamos, aquele é divertido. Presta atenção, mamãe. Eu vou fazer de frente para vocês. Filhinho, fica de pezinho aqui. Ó, a gente vai fazer o movimento da prancha. Para quem não sabe o que é a prancha, é isso, ó. Você vai apoiar o seu cotovelo. E o seu joelho, eu não quero que você apoie no chão. Você vai manter aqui. Eu vou fazer de lado, ó. Aqui. Tá vendo? Meu bumbum tá aqui. Meu bumbum tá aqui. E o Davi e o seu filho vai fazer o seguinte. Preparado, filho? Mostra só uma vez, tá bom? Para elas entenderem, depois a gente faz dez. Tá? Vou ficar aqui, ó. Vai lá, filho. Mostra. Uma. E salta. Tá bom. Pegou, mamãe? Filho, toma cuidado com a sua mãe, tá? A gente tá treinando, tá brincando, tá se divertindo. Mas toma cuidado na hora de saltar. Eu sei que você quer. Eu sei que você é um super homem. Mas toma cuidado para não machucar a sua mãe. E mamãe, mantém o quê? Você é obrigada agora a manter o seu bumbum mais alto. Certo? Para ele poder passar. Vamos lá, filho. Dez. Duas séries. Duas séries de dez, ok, mamãe? Agora, dois séries de dez, ok, mamãe? Vamos lá. Prepara. Vamos lá. Cotovela apoiada no chão. E valendo. Uma. Saltou. Cuidado. Cuidado, criança. Duas. Isso. Vai. Três. Cuidado com a mamãe. Quatro. Vamos lá. Cinco. Segura, segura, segura. Seis. Ixi. Está acabando a gasolina deles. Sete. Vamos, vamos, vamos. Oitava. Ixi. Mais duas, mamãe. Segura, segura, segura. E a última. Ixi. Passou, filho. Passou, passou, passou. Aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Respira. Tadinhos deles, né, mamãe? Bojo de ação. Deixa ele respirar, né, mamãe? Porque a gente nem cansou, né? Deixa eles respirarem um pouquinho. Bebe água. Bebe água, gente. E vamos fazer agora nossa segunda série. Bora lá. Ufa! Prepara, prepara. Vamos lá. Davizinho, acho que ele... Foi embora. Foi embora. Mamãe, vamos lá. Não, não. Tem muito mais exercício, tá? Vamos lá. Preparou. Apontar. Fogo. Uma. Cuidado na hora de saltar para não machucar a mamãe. Duas. Três. E a mamãe sobe esse bumbu. Quatro. E tá, e tá? Isso. Cinco. Ixi, está acabando a gasolina da molecada. Seis. Sete. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Aguentar. Oito. Nove. E a última. A última. A última que vai fechar, vai fechar, vai fechar, vai fechar, vai fechar. Vai fechar. E aí, Davi, cansou? A gente tem mais quantos exercícios, filho? Mais um ou mais dois? Aquele de tocar a mão, né? E saltar em cima. Vixe, Maria. Então, vamos lá. Filho. Mamãe. Eu vou ficar aqui de frente. E o Davi vai ficar aqui. Fica aqui, filhote. Filho, vamos fazer o seguinte. Vamos tocar. Uma, duas, a gente salta. Melhor, tá? Fica aqui, filha. Vou ficar aqui. Fica aqui. Tá? Mamãe, o Davi quer dificultar para vocês. Eu estou querendo ficar do lado de vocês, mas ele não está querendo, tá? Então, filho, vamos lá. Vamos mostrar para elas. Ó. A gente vai ficar nesse movimento, mamãe. Está vendo aqui? Minha perna lá atrás. Minha mão apoiada. A gente vai tocar, ó. Uma, duas. Levanta, filha. Levantou e saltou. Tudo bem? Não, vamos fazer só duas, que vai ser um total de dez. Senão, elas vão. A gente tem mais uns cinco dias com vocês, amores. Vamos lá. Vem, mamãe. Entendeu? Vai tocar duas vezes e vocês vão saltar lá de cima. Bem, filho. Vai lá. Uma, duas. Levantou e... Aí, bora lá. Vamos lá. Duas. E... Aí. Vamos lá. Uma, duas e... Três. Quatro. Cinco. Bora lá. Mais cinco. Vamos lá, mamãe. Seis. Sete. Três. 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 E... Oito. Ixi. Bora, menino. Vamos, vamos. Nove. E a última. Aê. Opa. Mamãe, respira. Agora, essa nossa segunda série, eu vou facilitar para vocês, tá? A gente não vai saltar dessa vez. A gente vai ficar só paradinha aqui embaixo. E vamos fazer o quê? Uma. Duas. E a gente vai tocar na palminha um do outro. E eu vou contar dez. Combinado? Como estamos? Tudo bem, filho? Bora lá. É calma. A gente vai ficar no chão, então vai tocar. Sem saltar, tá bom? E eu vou contar até dez. Você já viu que é saltar. Gente, eu quero ajudar a mamãe, tá vendo? Não dificulta a nossa vida, tá? Vamos lá, para o chão. Então, vamos lá. Bora. Uma. Duas. Três. Vai. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vai, Davizinho. Oito. Vai. Nove. E dez. Ufa. Respira. Ai, meu Deus. Respira, mamães. Respira, respira, respira. E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo vivo? E aí, Davi? O que vocês acham? O que você acha? Aí, mamãe. Respira um pouquinho. Respira. Última sequência. Última sequência. Filhinho. Aquela que você tinha dado a dica, mamãe. Faz essa. De ir para frente e ir para trás. E aí, mamãe. Ó, mamães. É a nossa última sequência. Combinado? Ó. Seu pequeno e amado filho vai começar a fazer massagem em você. Isso. São duas séries de dez. Brincadeira, gente. Não está nos planos, mas, filho, se você quiser continuar. E você, filho, quiser... Ai, que bom. Isso. Ó, gostei da dica, hein, gente? Ó. Ó. Vamos lá, filhinho. Faz mais aqui. Aqui não, ó. Você vai. Tá? Olha como está o Davi. Mamãe, você vai no chão. Olha que legal. Você vai para o chão e você vai para frente, ó. Uma, duas, três e segura, Davi. Vai segurar. Fazer uma brincadeira como se ele fosse cair no chão e vai voltar, tá? Segura, queridos. Uma, duas, três, quatro. Segura. Não, Davizinho. Tenta ficar retinha e volta, tá? A sua força está onde? Em braço e bastante força em abdômen. Trava o abdômen, mamãe. Levanta o tronco. Segura. Volta para o chão. Vai lá para trás. Segurou e levantou. Segura. Vamos lá na frente, mamãe. Isso. Respira. Vou subir. Vou subir. Segura o tronco. Desceu. Vai lá para trás, mamãe. Vai, 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 vai. Segura. Levanta o tronco. E a última lá na frente. A gente finaliza lá na frente. Segurou. Vou levantar. Vou levantar. Isso. Descansa. Respira, gente. Respira. Vamos fazer a nossa última sequência, tá? A nossa última série. Tudo bem, filho? Não. Não está bem, não, né? É. Você que inventou essa moda. Brincadeira. Vamos lá, gente. Nossa última sequência, tá? Vem, pirotinho. Abraça a mamãe bem aqui em cima. Faz um macaquinho. Vou para o chão. Vou me posicionar. Meu quadril está elevado para trás, mamãe. Vem. Vem. Concentra. E vou levantar. Desce. Lá na frente. Duas. Segura. Finge que vai jogar ele para trás. Ele vai segurar, logicamente, né? E você volta para trás. Respira. Respira. Isso. Lá na frente. Está suando, mamãe? Eu estou suando para caramba. E levantou. E volta. Lá atrás. Lá atrás. Você acha que eles estão gostando? Eles estão amando, né? Você que está me xingando, né, mamãe? Vamos lá. Respira. E levantou. E a última, tá? Finaliza lá atrás. Levantou. Isso. Muito bem. Desce um pouquinho, filhote. Mamães. Continua aí com eles, tá? Senta. Filhinho. Filhinho. Fica com a mãozinha e o pé assim, ó. Isso. Mamãe. Respira. Vamos dar aquela alongada, aquela esticada. Deu uma pausa ali. Não tem internet. Aí, voltou, voltou. Ó. Abre a perninha do seu filho. A criançada tem alongamento. Então, pode abrir a perninha dele ali. Filhinho, encosta o pé com o pé. Isso, tá? Pega a mão do seu pequeno. Isso. Você vai dar uma leve puxadinha para você. E aí, ele vai puxar você também, para alongar. Mamãe, olha para o chão. Se você achar que você consegue mais e está gostoso, fala para o seu filho, puxa mais um pouquinho. Ai, que delícia. Agora, eu vou puxar o Davi, tá? Relaxa a cabecinha, filho, e puxa. Agora, ele vai puxar você, tá? Se está gostoso, está confortável, manda ele puxar. Ih, se volta, filhinho, vem. Segura na mãozinha dele, vem. Vou puxar o Davi. E aí, filho? Está doendo, amor? Está doendo. Oh, meu Deus. Agora, vai puxar, vem, puxa. Puxa. Ai, que delícia. E agora, volta, puxou. Agora, a gente vai ficar no meio termo, tá? Nem ele puxa muito você e nem você puxa muito ele. Vocês vão para um lado, filho. Cai para um lado. Ó, ó. Cai para o outro. Ai. Vira para o outro. Ai. Para o outro. Um, dois, três, e vai. Um, dois, quatro, solta. Cinco, e seis, sete, oito, nove, e dez. Aí. E agora, para a gente finalizar, filhinho, vem aqui. Agora, qual que é a recomendação para você, mamãe? Você vai falar assim, filho, querido e amado. Repitam. Filho, querido e amado. Você é o amor da minha vida. Você é o amor da minha vida. Mas, para a gente ficar junto nesses períodos todos, né? E a mamãe ter, assim, bastante energia, ela vai ser reabastecida, sabe com o quê? Massagens. Mamães amam massagens, tá? Vem aqui, Jujo. Aqui atrás. Mamãe, fica confortável. E o seu filho vai fazer assim, ó. Ó, bem tudo de um lado. Vai lá, filho. Ensina seus amigos também que faz massagem. Só assim, vai. Sim. Não, assim, ó. Ai. Só de um lado. Filho, sem machucar a sua mãe, tá bom? Troca um lado agora, para o outro. Ai, gente, fala que essa é a melhor parte. Isso. Agora, você vai ficar com o pescocinho no meio e o seu filho vai fazer assim, ó. Um para cada lado. Vai, filhinho. Ai, que delícia. Isso. Solta a mãozinha, filhote. E agora, com aqueles dedinhos abençoados que eles têm, vai apertar. Ai. E aí, mamãe, tá bom, né? Ó, eu sou legal, tá vendo, gente? Isso. Aperta mesmo, aperta. Isso. Aperta, mamãe. Quer dizer, dá filho. Isso. E aí, filhotinho? Tudo bem? Mamãe. Vem aqui. Mamãe, e aí? Me conta. Como é que foi? Como é que foi? Me fala qual que foi o exercício mais difícil. Qual que foi o exercício mais difícil? Põe aqui para a gente saber de você. Porque, tudo bem. Tchau.